Música O que é que você tem que fazer? Aranjo o ego A gente está no sentido, e não é mais difícil É isso que você tem que fazer, não é mais fácil É isso que você tem que fazer A gente tem que fazer Aqui uma nave é só um duque O que você tem que irá a sua mente Isso é um fã na terra, diz, Bula, pílê-lão, Sica e vale ban-meluc. Tuta, tuta, se mo, não, Populê-lão, se mo, mo. Masaca, matou, se mo, não, Fodunga de faça, não é, não. Aza, mef, Cunha-me a tampouna, Ina, na nefale, na oar, Tchunghi. Me-am jucut, Iara, tzarete, Iudu, na nefale, Sarete-n, tzis, iumbi. Matiulai, fã-me sal, Matiulai, fã-me sal, Nem-sia na rotung chumb, Da un fã-zist aleta special. Ê! Tanja-te-n, rã-mã-n, fã, Rã-voie tã-n, lo, cã-de-vã. Abaça, abaça-n sãin, Rã-te-a sãpã, oi mamã-n mãin. Tanja-te-n, rã-mã-n, fã, Rã-voie tã-n, lo, cã-de-vã. Rã-fã-m risc, Atunci-ar-ai lu, Alefa, faça-n acru. Svã-te-i sãminu-n ho Iptoara, te-mi aram sã mã' sãte! Êgh! Tchumura-me taça, ca-fatoanço Sui ful, o meninge, la tabacanço Ovarina Manenskia, manza-manço Te voce a gente, buti um, puti tafaganço Zona faciu, zem ziom ap fila de a da pui Nțara ta o zi smacatu, zem ziom aranja de aça dui Aça dui! Zou ziom apagan, fapaca tui Reprezent, elogi-a-te-l, se embalava-o Poi, poi! Vou em beaza, nam tui, tui Varna-i milam taf, taf Lasa-ti um, ziungu, ma parar, zora vozi zi fula, saf, saf Estan, i-a zi funcita, sac Cu Broian, e tota nan, ni kamarun arreu, teo deba Ca nifa, n'rola paka am Tans-te-n remu-n fu, n-am vietind locea de fu Apesa, apesa o inside, dote-i-a-ta pe oem-am in miang Tans-te-n remu-n fu, n-am vietind locea de fu Refam risch ea, tung, c-arai lualef a fațea na cru Sode! 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 Sute, 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 sute Se mila fictoara, te mearam sute Zara zarotin nu vac, e faiela cutzichean neavac Ane penguna na mis combat, e tenat combat, cum bambins in vavac Zara zarotin nu vac, e faiela cutzichean neavac Ane penguna na mis combat, e tenat combat, cum bambins in vavac Queira! Se cinza on the beat, weish Ane penguna na mis combat, e tenat combat, cum bambins in vavac